Estamos vivendo em momentos bastante complicados de pandemia, em que todo cuidado é pouco, porém é necessário. Muitas pessoas já deixaram suas famílias entristecidas por causa disso. E a atriz Agatha Moreira e o seu marido Rodrigo Simas testaram positivo para o Covid-19. O casal de atores foi diagnosticado com a doença nesta terça-feira e a assessoria de imprensa confirmou a informação nesta quarta-feira. Rodrigo Simas tinha retornado ao trabalho em 20 de agosto quando começou a gravar a novela Salve-se Quem Puder. E a assessoria de imprensa da TV Globo afirmou que a ausência do ator vai modificar o roteiro de gravações para não trazer perdas para o andamento da novela. Segundo uma representante de Agatha Moreira, o casal está assintomático. Eles, neste momento, estão em quarentena, ativos nas redes sociais. Os atores não se pronunciaram ainda sobre o tema com seus seguidores. Desejamos que eles consigam logo se curar dessa doença que está assolando muitas pessoas e que eles voltem a atuar o quanto antes. Agora vamos para a última notícia. A atriz Carol Sutton morreu nesta sexta-feira aos seus 76 anos de complicações do Covid-19. Disse a prefeita de Nova Orleans, La Toya Central. E a nativa de Nova Orleans construiu uma extensa lista de créditos, incluindo Estel Magnolias, Queen Sugar e, de acordo com sua página IMDB, A central elogiou Sutton dizendo que ela era praticamente a rainha do teatro de Nova Orleans, tendo enfeitado os palcos da cidade por décadas. O mundo pode reconhecê-la por suas atuações em filmes e na TV, seja Treme ou Klaus ou Júri em Fuga ou Queen Sugar, Mas sempre nos lembraremos de sua presença no palco comandante, seus personagens ricamente retratados e o coração caloroso que ela compartilhou com seus colegas de elenco E equipe em produções como 4.000 milhas e a Heise in Jitson, que ela descanse na paz perfeita de Deus, disse Kenton. Então desejamos que Deus possa confrontar o coração dos familiares e que ela possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!